O amor só vem com o tempo. Quem é impaciente não ama, diz um ditado italiano. O que tem a ver a paciência com o amor e por que o impaciente é incapaz de amar? Porque o amor é a espera, é aprender a suportar, é ter tolerância. São requisitos imprescindíveis para quem ama de verdade. Então o amor dá tempo para o crescimento, ele abre mão de querer mudar o outro conforme as nossas próprias projeções e ama o outro como o outro é. O amor aceita, o amor tolera e sabe também identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as virtudes, os defeitos e as limitações. O impaciente ele cultiva ideias pré-concebidas sobre o outro e busca modelar a pessoa para que a pessoa corresponda às suas próprias expectativas, não ao que a pessoa é, se não respeita a diferença alheia. Não tem paciência com os erros e defeitos do outro, tenta corrigir na marra, sem respeitar o tempo de cada um, o que acaba por matar o amor. É não normal cultivarmos desejos e projeções em relação à pessoa amada, assim como também criar expectativas de que ela cresça, de que mude, de que deixe lá dos defeitos que nos incomodam, mas isso só é possível com o tempo. No entanto, não sabemos esperar. Teremos tudo para ontem, desejamos mudanças imediatas, repentinas, bruscas, mas as tais transformações, quando acontecem, tendem a não durar, porque não forma fruto, ou porque não é fruto de um processo natural, mas sim aconteceu de forma forçada. Querer que o outro mude não é poder mudar o outro e não acontece da noite para o dia. Toda a impaciência com o outro revela uma forma de reduzir o ser amado às nossas expectativas, dizendo que a pessoa funcione conforme os nossos desejos. Pare de tentar então forçar a mudança alheia. Comece a dar tempo ao tempo, deixando como que o outro possa crescer e amadurecer no processo dele. Cada pessoa é única e cada um de nós temos o nosso próprio tempo de crescimento, de amadurecimento, defeitos e fraquezas não há quem não tenha, e podem até ser suportados com amor, com afeto, tudo depende da forma como nós encaramos a relação. Se deixamos o outro ser como mulher, nós podemos aprender a amá-lo em sua individualidade, enxergá-lo como um ser único com as suas peculiaridades. Quando aprendemos a deixar as pessoas serem como elas são, os defeitos e fraquezas deixam de ser destacados e passamos a vê-las em sua completude, como todo ser humano dotado de virtudes, de coisas boas, mas também de vícios, de coisas ruins. Quando unimos o nosso coração com o coração da pessoa amada, as limitações alheias deixam de ser uma perturbação, a paciência passa a ser uma prática diária e assim brota a alegria de deixarmos o outro livre. E a paciência começa quando nós aprendemos a ser pacientes com a gente mesmo e também com o outro. Pois só assim, exercitando a tolerância, a paciência consigo e com o outro, que nós conseguiremos deixar o outro ser quem ele é e amá-lo por ser único e, portanto, especial, sendo quem a pessoa é. Então respeite o outro. O amor só vem com o tempo e aprenda a respeitar o tempo de cada um, principalmente o tempo daquela pessoa que você disse que ama.